Fiz duas indicações sobre a questão do laboratório do município. A primeira é que precisamos construir um laboratório novo. Há alguns anos já o laboratório funciona ali na antiga sede do pronto atendimento do município, em frente à antiga escola Eitro Correia. A demanda que existia alguns anos atrás não é a mesma de hoje. Hoje são vários exames que são solicitados, são várias pessoas que precisam. E a demanda é grande. Atualmente, nosso município, nosso laboratório, realiza 39 tipos de exames, os mais básicos, e alguns outros exames, como pacientes de câncer, gestante, especialidades, riscos cirúrgicos, são coletados os materiais aqui e encaminhados para um laboratório particular em Rondonópolis. Para vocês terem uma ideia, segundo a informação do laboratório municipal, qual, por exemplo, no ano passado foram feitos mais de 30 mil exames. Isso só considerando os básicos que o nosso laboratório faz, fora o que é enviado para Rondonópolis. Esse ano mesmo, até julho, já foram feitos mais de 17.500 exames. Então, acontece o que? Por exemplo, tem dias que quando você coleta apenas o material para aqueles exames de fora, que a fila fica longa. Por exemplo, tem gestante que fica de jejum, ou pessoa idosa fica de jejum desde a madrugada do outro dia e consegue fazer a coleta lá a 10 horas da manhã, por exemplo. Então, isso gera um transtorno. Só que os servidores que trabalham no laboratório também ficam de mãos amarradas porque a estrutura e a mão de obra, às vezes, não permitem a elas fazerem um atendimento mais rápido. Então, fiz duas indicações. A primeira é construir um novo laboratório, devidamente equipado, estruturado. E a segunda é que, enquanto não for feito isso, que se crie um posto de coleta na cidade que possa desaguar um pouco a carga que existe no laboratório municipal, ali na sede. E também indiquei que a Prefeitura e o Secretário valiam a possibilidade de fornecer mais um servidor para aquele local, para auxiliar as meninas nos trabalhos. A ideia nossa é que a população seja sempre melhor atendida e que a demanda seja feita de uma forma também com que os servidores possam prestar um trabalho com uma qualidade boa. Bom, vereador, a gente pôde perceber nas últimas três sessões que viemos acompanhando aqui a presença de agentes de saúde, os ACEs aqui do nosso município. Tudo voltado a um projeto. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre esse projeto que foi aprovado aqui há mais de três sessões aqui na sessão. Sim, esse projeto de lei se refere a uma regulamentação do piso nacional que o presidente recentemente sancionou a nível federal criando um novo piso dos agentes que passou, se eu não me engano, para dois salários mínimos e inclusive o governo federal vai passar a enviar uma verba a mais mensalmente para o município custear esse aumento. A gente precisava regulamentar isso para que os nossos agentes pudessem passar a receber. Então, eles vão passar a receber um novo piso, que é de dois salários, e ainda vai ter também o efeito retroativo a partir de maio, que foi quando foi sancionada a lei pelo presidente. Então, é uma conquista importante. A função dos agentes é uma função importante para a saúde pública do município. Então, a gente fica feliz por valorizar essa categoria.